Música Level 322, chegou a hora Música 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 Nós vencemos Vencemos Agora Agora Parabéns Gashibel, você foi o vitorioso dentre as 100 crianças demônio participantes Agora, você é o rei do mundo dos demônios Parceiro do Gashikiomaru, obrigado por lutar ao lado do Gash até o fim Todo o dano e problemas causado pela batalha no mundo dos demônios será desfeito Todos os humanos, animais e plantas afetados pela batalha dos demônios serão restaurados ao seu estado original Agora, parceiro de Gashibel, o rei do mundo dos demônios, Kyomaru Takamine, você tem uma última decisão a tomar Kyomaru Takamine, se você sofreu alguma dor ou trauma irreversível enquanto lutava ao lado do Gash, você só precisa pedir e apagaremos todas as memórias que você tem da batalha dos demônios Por outro lado, se você quiser continuar com as suas memórias do seu tempo com o Gash, isso também é permitido Qual a sua decisão? As memórias do meu tempo com o Gash, eu quero mantê-las, essa é a maior recompensa que eu posso pedir Parabéns, Kyomaru Takamine, a decisão que você tomou com certeza preencherá sua vida com um brilho dourado Em tempos dolorosos e tristes, essas memórias vão fortalecer o seu coração Agora, é a hora de dizer adeus Vocês dois estão preparados? Kyomaru! Sim, não precisa chorar Nós já dissemos o nosso adeus Certo? Unu, sim Na graduação do Kyomaru Por favor, venham receber o diploma quando chamarem seu nome Kyomaru Takamine Aqui Unu, mãe É o Kyomaru É a vez dele Sim Muito obrigada, Gash-chan Eu nunca poderia agradecer de verdade aqueles que me ensinaram Os anos que estivemos juntos passaram tão depressa Antes que me desse conta, os meses e anos se foram E agora, é hora de dizer adeus Chegou a hora Nosso esforço mútuo, seu apoio constante Mesmo que nos separemos, eu nunca vou me esquecer A confiança que você teve, vou me esforçar para mantê-la Agora, é hora de dizer adeus Isso mesmo Chegou a hora Eu nunca mais vou ver o Kyomaru de novo Você abriu uma janela de oportunidades para mim Conforme os vagalumes chegam e a neve branca cai Eu nunca me esquecerei do tempo que ficamos juntos Conforme os anos e meses se passaram Não chore, Gash-chan Não chore, meu amigo As despedidas não são apenas momentos tristes Elas sinalizam o começo de uma nova jornada Então, então Agora, é hora de dizer adeus Chegou a hora Level 323 Uma carta do Gash Hã? Hã? O que houve, Kyomaru? Você veio todo apressado da escola Isso! Isso! Hã? Um envelope? Uma carta do Gash Se eu recebi uma, tenho certeza que todo mundo também recebeu uma de seus demônios Hã? Está escrito na língua dos demônios Mas o significado está sendo conduzido ao meu coração Kyomaru, você está bem? Sou eu, Gash Já faz um mês desde que nos despedimos Eu devolvi todas as almas dos demônios de volta aos seus corpos Agora todos estão vivendo em paz no mundo dos demônios O Magon, o Magon Meru, Meru, Meru O Magon, o Magon Meru, Meru, Meru Gash, o que você vai fazer agora que é rei? Hã? Tio, Cururu Bem, hoje é o primeiro dia de aula Então eu estava indo para lá com o Magon Você aceita que ele não te chame de Schneider? Hã? Nós vamos para a mesma escola? Mesmo que você seja o rei? Hã? Não vai ser divertido ao menos que eu vá para a mesma escola que todo mundo Agora todas as crianças demônios estão indo para a escola E o número de novos amigos aumentou muito Meu nome é Beleguinho P-Professor, já é hora de cantar Ele está na mesma sala que eu Hã? Que coincidência! Estão na mesma sala que o Gashchan Hã? Pathy! Não é coincidência, os pais da Pathy mexeram uns pauzinhos na escola A Leila e o Pamon estão duas séries acima da gente Como? Eu pensei que eles estavam na nossa sala Nem todos foram para a mesma escola Mas todos estão vivendo felizes Vou te contar da minha coroação Gash, seu broche está torto Hã? 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 Desculpe, Zen Nada mal Papai e mamãe ficarão orgulhosos quando te virem Hã? 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 Magnífico príncipe Gash E Uno, não fique aí parada Por que não continua a varrer? É melhor estar agradecida por esse trabalho Se não fosse pela insistência do Gash Você estaria apodrecendo na prisão neste momento Hã? 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 Eu não posso agradecer aos píncipes Gash e Zen o suficiente por isso Que você seja o mensageiro de uma era De paz e prosperidade pelos próximos mil anos O rei do mundo dos demônios Gash e Bel Após a cerimônia Eu comecei a aprender o que era esperado de um rei Nesse momento estou renovando as minhas leis É difícil Mas o Erte é um bom professor No momento que eu ia descansar depois de tanto trabalho Um pedaço de papel e um envelope apareceram diante de mim E do resto dos 100 participantes Da batalha para decidir o rei do mundo dos demônios Disseram pra gente Que se quiséssemos Poderíamos mandar uma carta para os nossos parceiros no mundo humano Mesmo se eu escrever na escrita dos demônios Ele conseguirá ler? Kiyomaru Estive pensando Eu me tornei o que sou agora Por culpa da batalha para decidir o rei Claro Tive muitas dificuldades e dor nessa batalha Mas por culpa dela Eu te conheci As coisas que conquistamos juntos Me impressionam Meus olhos foram abertos para muitas realidades difíceis E eu consegui encontrar o que é precioso para mim E que não importa o quanto as coisas fiquem ruins Enquanto você tiver esperança no coração Você sempre vai encontrar um jeito Você acha que essa batalha conhecida como o desafio de Deus Acontece a cada mil anos Para nos ensinar essas coisas? E você acha que somos colocados ao lado de parceiros humanos Para que os humanos também aprendam essas coisas? Nosso último inimigo, Kier, se comparou a uma arma nuclear dos humanos Tanto demônios como humanos são capazes de criar um poder terrível desses E para nos prevenir de sucubirmos a esses terríveis poderes Não devemos possuir corações fortes? Ah, é mesmo, Kiyomaru O Kier ainda está vivo Porque o nosso baô só devora o mal Agora o inofensivo Kier Não possui nenhuma das suas antigas memórias, personalidade ou aparência Ele agora é uma criança demônio chamada Wright Que vai para a escola Agora ele pode aproveitar toda a sua vida A propósito Eu sou o único que sabe que essa criança Wright Era o Kier Kiyomaru Nós vamos nos encontrar de novo algum dia Agora que os nossos livros desapareceram do mundo humano Todos os vínculos entre os nossos mundos foram desfeitos Mesmo que tentássemos usar a habilidade de teletransporte do faldo Não podemos ir para o mundo humano Mas eu vou encontrar um jeito de ir para o mundo humano algum dia E verei você de novo Até nos encontrarmos de novo Vamos nos tornar adultos exemplares Me prometa, Kiyomaru Sim, eu prometo A próxima vez que nos encontrarmos Será maior Maior do que salvar o mundo Você vai ver Música 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 Vamos nos encontrar de novo, Gash Música Tivemos uma mão de obra bem estável nesse projeto Não foi? Porém, o Fukushima aqui Música 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 Obrigado.